Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu regue a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima, pede madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som e hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você, na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Quem gostou, joga a mão pra cima e balança! Gata, pular, que hoje vai rolar o...